Olá! No programa de hoje, vamos conhecer um juiz e um rapper. É! Juntos, eles estão promovendo a inclusão no mercado de trabalho de jovens que cresceram sob a proteção do Estado. Juiz titular da Vara de Infância e Juventude Protetiva de Guarulhos, em São Paulo, um dos entrevistados de hoje é especialista em adoção e um atuante defensor dos direitos da criança e do adolescente. Meu outro entrevistado é um músico que foi criado por pais adotivos em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Conheceu a criminalidade e se tornou rapper de sucesso. Hoje, faz questão de contar sua história e alertar adolescentes sobre a importância do estudo e do trabalho. A partir de agora, o juiz Iberê de Castro Dias e o rapper Dexter mostram a cara para o Brasil. A sociedade precisa entender que ela é parte fundamental para fazer com que jovens de situação mais vulnerável tenham um futuro protegido, resguardado, com os direitos que estão na Constituição assegurados. Aliás, é a Constituição que diz que isso é dever da sociedade também. Fazer com que eles pensem, entendam que eles não precisam passar, por exemplo, pelo que eu passei, para poder chegar a algum lugar. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Uma alegria. Está parecendo até filme, livro, né? O rapper e o juiz. O juiz e o rapper. Iberê, segundo o Sistema Nacional de Adoção, do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tinha, em 2023, 33.325 famílias prontas para adotar. Enquanto isso, havia 4.318 crianças na fila para serem adotadas. Há quase oito famílias procurando adotar um filho ou uma filha. Por que, doutor, essa conta não fecha? A razão principal é o desencaixe entre o perfil desejado pela ampla maioria de quem chega para adotar, dos adotantes e das adotantes, e o perfil de crianças e adolescentes que estão nas casas de acolhimento já prontos para serem adotados. O perfil mais desejado, normalmente, é o de crianças com menos de 10 anos. E o perfil de crianças e adolescentes nas casas de acolhimento já prontos para serem adotados. Normalmente, é o de crianças com mais de 10 anos e também de adolescentes. Adolescentes são os que têm 12 anos ou mais. Então, esse desencaixe de perfil acaba fazendo com que haja mais de 30 mil adotantes e mais de 4 mil crianças e adolescentes esperando a oportunidade de poderem exercer o direito à convivência familiar. E crianças com deficiência também é um perfil mais complicado. Então, normalmente, as pessoas desejam crianças com até 5, 6 anos, sem irmãos, sem deficiência. Isso acaba fazendo com que quem não esteja nesse perfil fique nas casas de acolhimento. Dexter, você foi criado por uma família adotiva. Sim. E você conheceu os seus pais biológicos. É. Tive contato. Dona Marina me pegou com um mês de idade para criar. Aos 7 anos, eu tive o primeiro contato com a minha mãe biológica. E aos 17, o meu pai. Conheci outros irmãos por parte do meu pai. Mas uma coisa que me chamou bastante a atenção foi que essas pessoas, elas se tornam mais distantes de mim ainda quando eu passo a conhecê-las do que quando eu não as conhecia. E são 11 irmãos, né? 13. Meu pai era caminhoneiro, então ele tem um filho lá em Minas, duas famílias em Diadema. Aí, da parte da minha mãe, mais quatro irmãos. Uma faleceu, eram cinco. E da parte da minha mãe, que me criou, duas irmãs. Dexter, como é que foi a sua criação com a família que te adotou? Olha aí, cara, veja bem. Minha mãe, ela veio de Alagoas, já com duas filhas. Minha mãe era gari, ela varria a rua. Quando não, estava trabalhando na casa de outras pessoas, né? Como empregada doméstica. Como empregada doméstica, exatamente. Cuidando do filho dos outros, né? Foi uma infância difícil, né? Pobre, uma infância pobre, um garoto negro da periferia. Não foi fácil, foi difícil. Tempos depois, inclusive no presídio, eu percebi o amor que minha mãe tinha. E eu sinto saudades da minha mãe, né? Que infelizmente perdi há três anos. Mas uma mulher, o que fica de tudo isso é a lição maravilhosa. Não, mas você imaginar uma pessoa que sem nenhuma condição, pra cuidar de si mesma, ainda vai buscar, assumir. E olha, quando ela dizia pra você, não pode sair, não pode isso, isso é amor de mãe. É amor de mãe. Porque o que se tem dentro das periferias, infelizmente, sobretudo nos anos 70 e 80, que foi quando eu nasci, também se tinha, né? A marginalidade, o álcool, a droga. Era um cuidado que ela tinha, né? E de onde veio o seu interesse pela música? E como você descobriu o gênero rap? O gênero rap, eu já tinha 17 anos. Esse rap que me chamou, né? Poxa, em 84, Partido Alto, a novela, já tinha abertura, os caras dançando break e tal. Essa música sempre me chamou a atenção. Um pouco mais na infância, não tão na adolescência, a minha mãe, quatro e meia da manhã, quando ela acordava pra trabalhar, ela ouvia o Zé Bétio. Então ela lia muito o Brega, né? Lindomar Castilho, Valdique Soriano. Eu gostava dessas músicas, você acredita? Então, isso me fez se aproximar da música. Então eu entendo que essa relação com a música foi desde sempre. Como é que vocês se conheceram, Iberê? A gente se conheceu por meio da Sofia Bisiliati, né? A Sofia é atriz, tem uma série de atividades a partir da ioga, né? Ela faz o treino na laje, ela tem um projeto muito legal que se chama Treino na Laje. Ela, antigamente, fazia um trabalho no Carandiru e foi lá que ela conheceu o Dexter e o 509E. Exato. Estamos nos aproximando pra poder tocar esse programa, que é o Trampo Justo, pra molecada. Como foi pra você, um juiz, ter uma relação com o presidiário? Pra mim, isso me soa natural, apesar de raro, isso me soa natural, né? Na qualidade de seres humanos que se encontram com uma série de afinidades, de interesses, desde o time de futebol até o gosto pela música e, fundamentalmente, da compreensão das questões sociais. Realmente é rara, mas me soa natural. E você, o que esse juiz quer comigo? Ó, Ricardo, eu quero te dizer o seguinte. A partir do momento que a Sofia me liga, me apresentando uma pessoa que também desenvolve um trabalho super especial, super importante pra esses adolescentes, essas crianças e tal. E quando conheci o Iberê, aí você conhece esse cara, que torce pro mesmo time, que também adora música, que também é músico. E legal o que o Iberê me falou, me lembro até hoje, dele ter me dito que aquelas pessoas precisavam ouvir pessoas iguais a elas. Eu falei, pô, é isso. Então, vamos nos unir e construir pontes, porque você tem forças onde eu não tenho e eu tenho forças onde você não tem. Nós vamos pro intervalo e voltamos já já e vamos falar do projeto Trampo Justo. Você quer saber? Eu quero. Voltamos já. Eu não acredito no encarceramento, eu não acredito em formas de repressão como essa. E veja, quando eu falo isso, meu pescoço também tá premium a cada farol que eu paro. Eu também corro riscos que todas as pessoas correm urbanisticamente. Eu acho que tem solução e a solução se dá por meio de políticas públicas sérias. E faltam políticas públicas sérias, porque política pública nessa área não dá voto. A ideia com o nosso trabalho e com o hip hop, o rap que eu trabalho, é justamente fazer com que outras pessoas pulem essa etapa, que elas não precisem passar pelo que eu passei, por isso que eu relato nas minhas músicas o que eu passei. É mostrar pra esse jovem que pode ser possível um outro caminho. Que estudar é legal. Que o Trampo Justo é legal. Estamos de volta com o Juiz Iberê Dias, da Vara de Infância e Juventude, e o rapper Dexter. Vocês contaram que se conheceram em um projeto social no Carandiru. Dexter ficou preso durante 13 anos, como eu disse há pouco. Dexter, qual foi o motivo da sua prisão, da sua condenação, e o que você aprendeu, o que você tirou como lição desse tempo na prisão? Eu fui parar nos presídios de São Paulo por conta de um sonho, que era gravar o meu disco. Eu tinha ídolos produzindo o meu disco, e a gravadora que ia me gravar decidiu que não ia gravar mais. E, obviamente, que essa condição sempre está por perto de nós que moramos na periferia. Foi fácil arrumar um revólver e ir buscar um dinheiro pra realizar um sonho. Sonho esse que fica muito mais forte depois, dentro do presídio, sem o dinheiro e vontade de fazer a diferença. Então foi isso. Gravei o meu disco de lá de dentro, sem precisar do dinheiro, e saio de lá nessa condição de um cara melhor, uma pessoa melhor. É um tempo de muito aprendizado. De crescimento. De entender o outro, de crescimento. De também somar nessa denúncia em relação ao que acontece dentro do sistema carcerário brasileiro. Seu exemplo pode valer pros outros. Ricardo, o que acontece com o sistema carcerário brasileiro e essas leis? Primeiro que começa é o seguinte, pessoas encarceradas custam dinheiro. E esse dinheiro não é distribuído do jeito que deveria ser distribuído. Cadê os cursos profissionalizantes? Cadê a força de vontade de alguns em fazerem essas pessoas entenderem que o mundo do crime não é o mundo ideal? Então não se tem essa vontade, porque essas pessoas custam dinheiro. E você fez uma outra pergunta. Se a minha história é um exemplo, a ideia com o nosso trabalho e com o hip-hop, o rap que eu trabalho, é justamente fazer com que outras pessoas pulem essa etapa. Que elas não precisem passar pelo que eu passei. Por isso que eu relato nas minhas músicas o que eu passei. Mas cada um tem a sua vida e tem o seu livro aberto. Isso, isso. E Belê, a reeducação dentro da penitenciária existe? Eu não acho que esse seja o método mais adequado. Eu não acredito no encarceramento, eu não acredito em formas de repressão como essa. E acho que a história que a gente tem vivido nos mostra isso claramente. Os índices nos mostram isso. Cada vez mais, mais pessoas encarceradas. Cada vez mais crimes sendo cometidos também. E aí a cadeia passa a ser uma forma exclusivamente de apartar pessoas de classes específicas, de uma raça específica, isso é muito evidente, da sociedade. E eu acho que isso só nos agrava como sociedade. E veja, quando eu falo isso, meu pescoço também está premium a cada farol que eu paro. Eu também corro riscos que todas as pessoas correm urbanisticamente. E acho que esse não é o método, assim como para adolescentes também, acho que não é o método mais adequado. Ali começa o problema, né? Na criança abandonada, que não tem família. Como é a vida nesse início de perigo? Isso tem solução? Eu acho que tem solução e a solução se dá por meio de políticas públicas sérias. A Constituição está em vigor, por exemplo, há quase 36 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente há quase 34 anos. A gente não consegue dar concretude àquilo que já está na Constituição e no ECA há mais de três décadas. Faltam políticas públicas sérias. E faltam políticas públicas sérias porque política pública nessa área não dá voto. Dá mais voto construir viaduto, asfaltar rua em véspera de eleição. Quando a gente passar a voltar os olhos para a área de proteção social, para a área da assistência social, valorizar a educação pública efetivamente, com salários adequados para professoras e professores, com métodos adequados de ensino, né? Quando a gente passar a pensar a cidade, por exemplo, em termos urbanísticos, de forma mais adequada para crianças e adolescentes, aí a gente imediatamente vai começar a perceber resultado na outra ponta, né? É evidente que essas crianças, esses adolescentes que estão na Fundação Casa e a população carcerária, a população adulta, acabam sendo fruto dessa absoluta falta de políticas públicas. Enquanto isso não acontece, o projeto Apadrinharte vai tentando minimizar, mitigar a deficiência governamental. Como é isso? O Apadrinharte é um programa desenvolvido na Corregedoria da Justiça de São Paulo e a ideia é implementar, dar concretude ao direito à cultura de crianças e adolescentes. Reunir pessoas que tenham interesse em custear, em fomentar a participação de crianças e adolescentes, tanto das casas de acolhimento quanto da Fundação Casa, em ambientes culturais, seja como espectadores e espectadoras de teatro, cinema, espetáculos de dança, museus, como também como os próprios realizadores da atividade cultural, né? Então, fazer aulas de música, aulas de desenho, aulas de teatro, de literatura, né? Enfim, por meio de pessoas que topem, apadrinhá-las. Dexter, você se tornou um músico conhecido, de sucesso, um dos principais nomes do rap brasileiro. Como a música pode mudar a trajetória de um adolescente, principalmente nas áreas de maior criminalidade, nas comunidades, nas favelas, enfim? Eu entendo que o rap, ele educa. O hip-hop educa. A cultura hip-hop, ela nasceu pra isso, inclusive. Ela nasce nos guetos com o intuito de tirar daqueles jovens as brigas, as tretas, de querer provar quem era o mais valente da rua de cima ou da rua de baixo, e leva esses jovens a fazer arte. E aí, a arte, obviamente, que salva, tá? O hip-hop, o rap, ele nasce na Jamaica, quando os DJs falavam em cima de batidas. Isso aconteceu lá, foi aperfeiçoado nos Estados Unidos, se é que eu posso dizer aperfeiçoado, e veio pro Brasil e hoje ele tá no mundo todo. Então, eu costumo dizer que o hip-hop é uma cultura que salva vidas no mundo todo. A música já é o nosso trabalho social. Ela já conversa, ela dialoga com esse jovem. Ela é tão especial que ela chega pra todos e ela resgata todos. O nosso objetivo, quem faz um rap sério, com responsabilidade, é exatamente esse. É mostrar pra esse jovem que pode ser possível um outro caminho. Que estudar é legal. Que o trampo justo é legal. E no próximo bloco, o Iberê e o Dexter vão contar sobre o projeto Trampo Justo. O trampo justo tem como finalidade propiciar a adolescentes das casas de acolhimento a possibilidade de desenvolverem suas autonomias e ingressarem no mercado de trabalho de forma protegida, resguardada, antes de terem que deixar as casas de acolhimento. Dexter, se você voltasse a ser aquele menino lá, antes daquele primeiro roubo, e você olhasse pra ele e ele olhasse pra você, o que você acha que ele falaria pra você? Estamos de volta com o Iberê e Dexter, Dexter e Iberê. Iberê, o que é o projeto Trampo Justo? Como ele funciona na prática? O trampo justo tem como finalidade propiciar a adolescentes das casas de acolhimento a possibilidade de desenvolverem suas autonomias e ingressarem no mercado de trabalho de forma protegida, resguardada, antes de terem que deixar as casas de acolhimento. Se eles ficam nas casas de acolhimento e nem a família de origem, a família biológica, consegue se reestruturar pra recebê-los de volta, nem há uma terceira pessoa interessada em adotar aquela criança, ela fica na casa de acolhimento até completar 18 anos. E quando ela completa 18 anos, ela é obrigada a sair da casa de acolhimento. E a gente tá falando de uma pessoa, um adolescente, que de novo, não tem nenhuma estrutura familiar por trás, normalmente se viu às voltas com uma série de conflitos familiares, pessoais, é uma pessoa que é olhada sob o viés preconceituoso por todo o tempo, porque normalmente são pessoas negras num país estruturalmente racista, são pessoas pobres num país classista, são, não raro, adolescentes que advêm da população LGBTQIA+. São pessoas que são olhadas de viés a vida inteira. E é com esse cenário que ela, aos 18 anos, é obrigada a ter que se bancar sozinha a partir disso, bancar sua casa, sua alimentação, vestuário, transporte e tal. A ideia é preparar adequadamente esse adolescente pra que, quando ele chega aos 18 anos, ele tenha meios de tocar a vida por si. Primeiro, aumentar tanto quanto possível o grau educacional desses adolescentes, inclusive com o ensino universitário. A gente tem parceria com universidades, a Uninove, por exemplo, que cede bolsas de estudo 100%, especificamente a esse perfil. E o outro viés, o viés do trabalho, efetivamente, o viés do trampo justo. A ideia de você ser inserido no mercado de trabalho de forma protegida, resguardada, de acordo com a lei. Porque quando a gente pergunta pra um adolescente, que aviãozinho, por exemplo, se ele trabalha, ele vai dizer que ele trabalha. E uma profissão em que, num final de semana, ele ganha mais do que o pai e a mãe dele juntos, com carteira assinada, tendo que pegar ônibus, duas horas pra ir, duas horas pra voltar e, no final do mês, ganham aquilo que ele ganha em um final de semana. Então, é extremamente sedutor. E a ideia é, e aqui entra muito bem o Dexa, é mostrar pra esse adolescente que, apesar da sedução, aquilo é uma vida breve, é uma vida que não vai te dar o futuro que você tá enxergando ali, né? Mas a gente precisa conscientizar esses adolescentes. E mais que isso, a gente precisa conscientizar a sociedade e aqueles que têm vagas de emprego pra fornecer a respeito da importância de cederem vagas, especificamente pra esse perfil de adolescente, porque é assim que a gente vai fazer a sociedade um pouco mais justa, um pouco mais igualitária, né? Dexter, você tem uma agenda cheia, shows, gravações, palestras, etc e tal. E assim mesmo, você não abre mão desse cuidado com os jovens, porque isso se tornou uma parte importante do seu dia a dia, da sua vida, enfim, né? Quando você divide a sua história com os adolescentes, o que você sente e o que você acredita que pode ajudar? Vai ser muito especial, porque é contar a minha história pra eles e dizer o que eu falei pra você no começo. Pulem essa etapa, né? Você precisa entender que não é só você que vai sofrer, a sua família também vai sofrer e muito mais. Por te ver preso, por te ver sofrendo dentro de um sistema que não quer a sua recuperação, que não quer a sua ressocialização. Então, esse jovem, ele precisa entender o valor da vida. Iberê, você poderia ter seguido qualquer área da magistratura, eu falei há pouco, né? E você escolheu defender os direitos da criança e do adolescente. O que despertou esse seu olhar pra essa questão tão importante da criança e do adolescente? Acho que foi essa percepção da possibilidade de uma atuação mais efetiva junto à sociedade. Como regra, o trabalho como juiz é um trabalho bastante solitário e é um trabalho que acaba tendo poucas oportunidades de esse contato humano mais frequente. E na vida da infância, esse contato humano é o mais relevante trabalho que a gente tem pra fazer, né? É difícil, tem um custo psicológico muito alto, inegavelmente. Tem dias que você tem à tarde vontade de chorar umas 10 vezes. Sim, e acho que é interessante também, de alguma forma, a gente sentir isso. Você não pode passar tão amorfo por essas situações todas. Por falar em sentir o drama dos outros, quantos jovens de 18 anos são colocados pra fora dos abrigos, por idade, por ano no Brasil? Eu não tenho dados nacionais. No estado de São Paulo, especificamente, a nossa atuação no estado de São Paulo, são cerca de 45 a 50 por mês. Portanto, a gente tá falando de cerca de 600 casos no ano. Quem pode estar imaginando que o relacionamento de vocês aconteceu e se perpetuou e tá florescendo em cima dessa relação da justiça, enfim, pode não saber. Mas o Iberê gosta de música. O Iberê toca um instrumento. Confessa aí, Iberê. Conta aí, eu fiquei sabendo. Confesso, confesso com alguma vergonha, porque obviamente sou um músico muito amador. Perto dele, qual é o instrumento? Toco principalmente contrabaixo. Dexter, se você voltasse a ser aquele menino lá, antes daquele primeiro roubo, e você olhasse pra ele, ele olhasse pra você, o que você acha que ele falaria pra você? Toma cuidado, cara. Ver por onde você vai me levar, alguma coisa assim, porque foi muito sofrimento. Mas eu também aprendi com esse sofrimento, tá? Sempre agradeço a Deus pela vida. Porque, obviamente, estando nessa vida, eu sempre fui um sério candidato a morrer cedo, né? Mas a música me salvou. Iberê, aquele menino lá no ensino médio, pensando, o que eu vou fazer? Vou prestar vestibular pra direito? O que você acha que vocês falaria um pro outro? Moleque deu certo demais, velho. Você foi bem demais. Tem isso também. Melhor que contra machista. Ah, sim, certamente. Olha, o nosso programa chegou ao final e nós temos aqui por hábito que as pessoas entrevistadas tragam um objeto que lhes é importante, que lhes é caro dentro da sua trajetória. O Dexter trouxe esse livro. Malcolm. Foi daqui que saiu tudo? É, o hip hop me apresentou esse cara aí. Daí desse livro eu pude chegar no Trip Transformadores e também no Inovare, recebendo prêmios junto com o Iberê, através do Trampo Justo. E o Iberê trouxe esse objeto. Iberê. Isso é um afinador de instrumentos. Acho que tem essa questão de a música ser bem relevante na minha vida, algo que me dá muito prazer, gosto muito de fazer. Mas tem também a simbologia de afinar, né? E é isso que acontece aqui. E acho que isso é muito relevante pra esse trabalho que é feito, de novo, num país que segmenta as pessoas, sectarista. E é por isso o estranhamento de falar, pô, como é que um rapper que já passou pelo sistema carcerário e um juiz podem ser amigos depois? É por conta dessa segmentação que existe. E o que é mais importante é a gente entender a relevância de nos afinarmos enquanto sociedade, de nos colocarmos em harmonia enquanto sociedade, ainda que as origens sejam distintas. Iberê, Dexter, o rapper e o juiz, que entrevista boa! Muito obrigado, é um prazer. Muito obrigado. Agradece. Você e toda a sua equipe aí. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês e a você, muito obrigado pela presença. Eu espero vocês sexta-feira que vem. Vamos estar de volta com outras histórias inspiradoras de pessoas que lutam para que o mundo seja melhor. Até lá! Legenda Adriana Zanotto